Olá, meu nome é Fernando Fonseca, eu sou sócio fundador e instrutor dos cursos de privacidade e segurança da Antibelo. Hoje vou falar como levá-lo até o topo das certificações do Exim, tanto as certificações de privacidade de dados como as certificações da área de segurança da informação. A primeira certificação que abordaremos hoje é a Privacy and Data Protect Essentials ou PDPE, conhecida como certificação LGPD. Apesar de levar esse nome, essa é uma certificação que apareceu na Europa para as pessoas que não estão envolvidas diretamente no projeto de conformidade, como um gerente de RH, um gerente de marketing, pessoas que precisam conhecer sobre a GDPR e no nosso caso a LGPD, uma vez que ela foi traduzida com os termos da lei brasileira, mas que não se envolverão no projeto. Essa é uma certificação solitária, ou seja, uma vez que você alcança a PDPE, você não tem para onde ir. Ela não te leva à formação de IPO completo ou à formação ISO. Então, essa é uma excelente certificação para as pessoas que precisam saber como respeitar a lei dentro de seus departamentos. A próxima certificação é a Data Protection Officer, ou GPO, que é exatamente o profissional que vai aconselhar as empresas tanto para LGPD ou GDPR. Este profissional, ele precisa de conhecimentos tanto na área de privacidade e proteção de dados, como na área de segurança da informação. por isso que essa certificação exige que você tenha uma certificação em segurança da informação, no nível Foundation, uma certificação em privacidade, no nível Foundation também, a Data Protection Foundation, e uma certificação mais avançada, uma certificação practitioner, de Data Protection. A soma dessas três certificações lhe dará o título de Data Protection Officer, ou seja, aquele profissional preparado para auxiliar as empresas na proteção e privacidade de dados. A próxima carreira de certificação que apresentaremos é a do Information Security Officer, ou seja, uma certificação voltada para a segurança da informação. Para essa certificação, você também precisa de dois cursos de fundamentos e um avançado. Mas ao contrário da certificação de GPO, você tem o curso de fundamentos em proteção de dados, pode ser também Cyber Security ou Continuidade de Negócios, e você faz o curso de fundamentos em segurança da informação e o curso avançado, ou Information Security Management, em segurança da informação. Aí você pode aproveitar a sua certificação de GPO, na qual você já tem a certificação PDPF e SFS, e fazer somente o Information Security Management. Com um curso e uma certificação, você obtém um segundo título de Information Security Officer. Então, a Wixin tornou fácil para que nós possamos acumular os títulos de GPO e Information Security Officer, o que é uma excelente opção de carreira em tempos de GDPR e LGPD. A Antibel atende alunos de todo o Brasil através do seu curso online, e possui parceiros para entregar os cursos em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória. Se você quer se certificar como GPO ou Security Officer, ou quer levar os nossos cursos para os seus clientes, contate-nos, porque há mais de 20 anos, o negócio da Antibelum é entregar cursos de alta qualidade e certificar as pessoas.